Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi meus amores. Tudo bem pessoal? Nós sentimos vontade aqui de comer umas batatas doces, né Nininha? Oh! E a Nininha faz uma batata doce ali no forno, que você viu aí no YouTube, né Nininha? Isso. E aí pessoal, eu e meu filho fomos ali dar uma limpada num batateiro, que ele foi se enramando, né? Então, às vezes a gente procura onde a gente fez a leira, e às vezes não encontra muito, né? A expectativa é uma, a realidade é outra. Mas hoje nós vamos ver aquelas que estão esparramadas pelo chão. É Nininha? Aham. Como é que vai ser? Vamos conosco? Vamos passear gente, o sol aqui está super quente, eu acho que é um sol para cada um. Pois é pessoal, vamos nessa aí, vamos conosco. E aí pessoal, eu e meu filho, nós viemos aqui primeiro desmontar umas armações que estavam aqui, ó, de madeira, que a gente antes fazia canteiro de coentro aqui, ainda estava há algum tempo, né? Aí, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo a quantidade de lenha que a gente tirou, que vai servir como lenha. Não é grossa, né? Mas vai servir como lenha, ó. Tá vendo? Eu já peguei algumas que estão ali, eu já andei encerrando, né? A Nininha está aqui que ela veio fiscalizar o serviço. Né Nininha? A Nininha é fiscal do serviço. Aí pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você bate a coisa, fiscal do serviço. Aqui tinha umas coisas plantadas, mas não está indo adiante não, entendeu? Aqui, aqui a gente tem um pouquinho de almeirão. Nossa, está comendo tudo. O bicho está comendo, é, estava cheio de rúcula aqui. E o bicho está, os bichos, não sei que bicho guloso, deve ser algum bicho paulista, porque gosta bastante de rúcula. A Nininha está revoltada, ó. Tá vendo, pessoal? Ok? Aí eu andei jogando outras mudinhas para cá, para tirar desse bolo. Aqui tem uns que está, esse almeirão. Tinha uns aqui que eram almeirão pão, mas não está formando cabeça, não. Aí pessoal, nós vamos mostrar aqui para vocês, ó. Que teve algo surpreendente. Já nós vamos arrancar ainda essas folhas aqui, ó. Eu não tinha mostrado para vocês. Eu fiz uma leira aqui, ó. Deixa eu passar por aqui, para vocês não ver a surpresa. A lei da atração está ali, ó, inchada. Aí eu fiz essa leira, alguém pensou. Alguém citou para fazer leira. Fazer leira, eu tinha feito leira. É que, às vezes, o que que acontece? A batata, sabe onde ela dá, pessoal? Onde não tem leira, entendeu? Vamos ver se eu achar alguma aqui. Para mostrar para vocês. Não. Aqui não tem, não. Não é? Não tem, é mesmo, não tem. Aqui não tem. Tá? Mas a gente pode encontrar por esse meio. Sabe por que que eu digo que a gente pode encontrar? Olha aí, pessoal. Tá vendo, ó. Já estamos enchendo quase um balde, ó. Tem umas meio feinhas, mas tem umas bonitas. Isso aqui é bonito, hein? É, tem que ser bonito e gostoso, né? Aí, tá vendo, pessoal? Já estamos enchendo, ó. Tiramos essas ramas aí, ó. Que estavam aqui, ó. A partir daqui, ó. Até ali, mas só enramado. E aqui não era leira. Não foi feito leira. Mas elas caminharam para cá. Não é onde a gente faz leira. Às vezes não dá muito. Saiu falhado, eu preciso arrumar aí. Ela caminha ou ela se enrama? Ela, assim, vai saindo a rama e seguindo para cá. Estava seguindo em direção à seca. Tem, nós vamos ali, vamos dar a volta ali. Tá vendo como é que tá ali, ó. Então, eu creio que... Aqui eu não passei a inchada ainda. Vou passar. Eu creio que vai dar muito mais que o balde. Porque só... Só esse pedaço, oi? Aqui não vai ser mais, vai? Não, nininha. Não pretendo mesmo, porque o mês que vem é o mês das cobras, né? A partir desse, agora de abril, já é perigoso. Então, eu vou tirar a rama também para não ir... Não atacar o meu vizinho aqui, entendeu? Tem aquelas ali, ó. Nós vamos... Eu e meu filho, vamos chegar daqui a pouco. A pessoa puxa e cava, ó. Porque às vezes tá o broto aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha uma batata aqui, tá vendo? É assim que a gente faz. A pessoa puxa e aí... Aí acha. Aí foi assim, ó. Isso aí já tava brotando. Então, aqui, quando eu chegar com a inchada ali, ó. Eu creio que eu vou encontrar ali, ó. Aqui a gente vai passando assim, pessoal. E tem. E aqui não foi a gente que pintou, não. Elas que caminharam para cá de... De enxeridas. Mas é bom, tá vendo? Isso aqui andou para cá, ó. É da leira nova, né? É da leira nova que eu fiz, né, neninha? Por a minha para limpar, não. Porque ela... De repente tá com a mão mais dolorida que ontem. Eu fui no médico, pessoal. Passei lá na UPA de Salgueiro. Para ver se os problemas do meu nariz, que sangra, né? Passei lá com uma médica otorrino-laringologista. Otorrino. E vamos ver, né? Passou aí. Pediu uns exames. Ok? E aliás, nesse sol aqui. Não é nem que eu tá nesse sol. Mas tem que fazer. Então, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês. se nós vamos conseguir encher mais do que esse balde. Já tá perto de encher. Tá bom? Né, neninha? Você quer já levar alguma para cozinhar, meu bem? Ou eu levo depois para você? Não, depois eu só levo. Tá certo, então. Eu sou fiscal. Vida mansa. Depois a gente volta aqui com vocês. É simples assim. Simples assim. Olha aí, pessoal. Eu tô quase parando. Tô quase chegando ali, ó. Ok? Aqui não é mais canteiro. Eu só tô arrancando essas ramas por causa de cobra, como eu falei. Mas aqui, acolá, a gente acha uma. Olha aí. Tá vendo? Ok? Vou mostrar que meu filho já me deu uma força. Olha aí. Quem disse que não? Enchemos o balde. Tá vendo? Que beleza. Ok? Mas eu vou já parar o sol, tá? Tá forte. Ok? Eu vou arrancar mais um pouco de ramo aqui. E aqui, acolá, encontra alguma, como eu falei. Beleza? Mas olha aí. Para quem achou que não, a gente já acabou enchendo o balde. Ok, pessoal? Mais tarde eu volto aqui com a nininha. Até mais. Olha aí, ó. Que batatas bonitas, não é? Que beleza. Vou mostrar para vocês ali como é que ficou a limpada. Saiu bastante. Bastante rama de batata. Mas eu vou fazer um novo canteiro. E quando eu limpar a outra parte. Quando eu limpar essa parte aqui, ó. Que tá muito bagunçado. Aí eu vou fazer um novo canteiro. Ok? Esse aqui eu vou ver se eu planto mais umas hortaliças. E você continuar insistindo. E aí eu vou fazer mais dois aqui, ó. Fui até lá onde eu queria, ó. Ficou uma beleza. Graças a Deus. Eu vou tirar essas ramas aí depois. E dar um fim nela. Jogar para porco. Porque ainda vou ter mais aqui. Ainda saiu mais um pouco, viu, pessoal. Saiu mais um pouco. Deu para encher um balde. Graças a Deus. Não é? Tem umas bonitas. Meu filho levou outras. Ok? E eu ainda dei umas para o vizinho lá. Porque essas batatas aqui. Foi o vizinho que deu as batatas para a gente. Nós plantamos. E depois que nós plantamos. Nós tiramos as ramas. E não para. Sempre que a gente tira, a gente faz um novo canteiro. E tá aí. É isso aí. Mais tarde eu volto com a nininha. Para a gente mandar os abraços para vocês. Ok, meu povo? Pois é, pessoal. Hora do abraço. Cabelo desse jeito aí que eu acabei de tirar o chapéu. Ainda estava mexendo lá naquele canteiro de batatas. Não é, nininha? Isso. A nininha está sempre linda. Não é verdade? Olha aí como é que ela está, né? Pois é, pessoal. Esse foi o nosso singelo trabalhinho. De hoje. E agora chegou a hora dos abraços, né? Aqueles abraços carinhosos. Gostosos que vocês merecem. Vamos lá? Netêmia do Maranhão. Acho que é esse o nome. Se não for, você corrige aí, tá, amiga? Um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Verônica Neiva está sempre conosco aí, né, nininha? Fazendo cada comentário. Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Sim. Maria Diniz, também é outra pessoa maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho. Fátima Martins. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço. Deus te abençoe. Tânia Ferreira de Freitas. Essa também não falta. Está sempre aí com lindos comentários. Muito obrigado, viu, amiga? Vanderlei Pereira. Muito obrigado. Eu acho que é você que é de lá de Nova Serrana, né? Essa capital do calçado aí de Minas. Pessoal maravilhoso. Um forte abraço, viu, meu amigo? Irail de Nascimento também está sempre aqui conosco, né? Dando apoio para o canal. Marcioni, lá de Minas Gerais e família. Muito obrigado, amiga. Cada comentário lindo. Deus abençoe a sua vida, viu? Cantinho, Thalita e Cleola. Nossas amigas Thalita, mãe de bebê arco-íris, né? Sua mamãe Cleo. Essas pessoas maravilhosas. Eu já abençoe vocês. Esses nossos amigos de São Paulo. Ô, pessoal lindo e maravilhoso. E o Deus abençoe a sua vida. Um abraço para Ezequiel, né? Esposo da Cleo. Para o Lucas. Lucas de Jesus. Ô, menino maravilhoso. Essa família toda aí para o Tiagão, né? Esposo da Thalita. Povo maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um beijo. José Damião Silva Ribeiro está sempre conosco também. Muito obrigado pelo carinho, viu? Fátima Ribeiro também está sempre conosco, deixando seu lindo comentário. Muito obrigado, viu, amiga? A Laide Tavares também está sempre conosco. Muito obrigado pela participação, viu, amiga? Dom Mício Pinto Barbosa também está sempre conosco aí, dando seu lindo apoio. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Carvalho de Tudo Um Pouco. Esse é o nosso amigão que tem um trabalho na plataforma aí do Rio de Janeiro. Vai lá conhecer o Rio de Janeiro com o Carvalho, que está sempre aí conosco. Um forte abraço, viu? Boia Verde, nosso amigo pescador aí. Tem um trabalho na plataforma também. Pega cada peixão maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, viu, Boia Verde? Nosso amigo aí. Vencedores da pesca também. É uma família lá que pesca. Olha que maravilha também. Deus abençoe a vida de vocês. Está sempre conosco, dando uma força aí, viu? Lembra quando a gente levava o Ângelo, um bebê pequenininho para pescar? No carrinho, né? Por isso que ele gosta de pesca, exatamente. O Ângelão ia conosco, né? Pois é. Marli Rodrigues é nossa amiga maravilhosa lá desse estado maravilhoso de Minas Gerais. É lá de Divinópolis. Está sempre conosco aí. Ô, amiga, cada comentário. A Marli também, como nós, deixou a cidade grande, viveu lá em São Paulo e foi lá para Divinópolis, Minas Gerais. Um forte abraço para essa cidade. Faz sempre a gente lembrar, não é? Teve num voo que acho que foi de férias, quando a gente veio de férias para cá. E aí o comandante da aeronave pegou e falou, é, a esquerda da aeronave, na hora que nós estávamos passando, não sei se a voz dele era mais ou menos assim, mas ele falou, a esquerda da aeronave, a cidade de Divinópolis. Então, quer dizer, nós estávamos sobrevoando Divinópolis quando o comandante falou isso aí. Um forte abraço. É, muito bom, viu? Pois é. Neide Faustino também está sempre conosco. Um forte abraço, Neide. Deus abençoe a sua vida. Maria Adelaide da Silva Martins também está sempre conosco. Muito obrigado, amiga. Cada comentário lindo. Deus abençoe a sua vida. A minha cunhada lá de Itaubaté, Gilmara Rodrigues. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua vida. Está sempre conosco, dando o seu apoio. Vini e Rosângela de Ferraz de Vasconcelos. Ô, meu irmãozão. Um abraço, Vini. Deus abençoe a sua vida. Um abraço, Rosângela. Ana Gaúcha, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Receba o nosso abraço. Então é, Paulo de Limeira, está sempre conosco. Nosso irmãozão. Um abraço, Paulo e Mari. Também receba o nosso abraço. Exatamente. É, Josenildo Martins. Um forte abraço, amigo. Obrigado pelo carinho, viu? Severino Júlio. Também não falta no canal cada comentário. Deus abençoe, Severino. A tua vida. Tia Lu. Está sempre conosco aí, presente. Muito obrigado. É de Vila Velha, Espírito Santo. Essa é a nossa amiga maravilhosa. Deus te abençoe. Nosso amigão também que está se recuperando de uma operação. que está lá em Curitiba, Paraná. Lucineia Antônio e sua esposa Leia. Um forte abraço a esse casal cristão. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E Sebastião Francisco. Ele não fala de onde que é, mas ele me chama de jornalista. Então receba com essa voz, Sebastião Francisco, o nosso abraço do sertão sincero. Ele fala que é o melhor jornalista do mundo. Eu nem me informei. Parei no terceiro ano, meu amigo Francisco. Deus abençoe a sua vida. Viu, Sebastião Francisco? Muito obrigado pelo carinho, viu? Que Deus abençoe. Maria Dolores Cesário. Muito obrigado por estar sempre conosco aí. Maria Adelaide Salopes. Muito obrigado pelo carinho. Melhor do que bom, um trabalho na plataforma aí, lá de São Paulo. Mostra as feiras de São Paulo. Uma maravilha, não é? Oh, camarada maravilhoso. Muito obrigado, Ednilson. Deus abençoe o seu canal, viu? Está crescendo e vai em frente. Você é um batalhador. Você falou que não pede abraço, mas nós mandamos para você. Receba o abraço do sertão sincero. É isso aí. O canal melhor do que bom. Maria Gildete também está sempre conosco, não é, Nininha? Muito obrigado pelo carinho. Isso mesmo. Quero mandar um abraço para a minha amiga argentina, lá em Osasco. Argentina Luz, pessoa maravilhosa, seu esposo Beto. Beto, que Deus abençoe vocês grandemente, a vida de vocês. Quero mandar um abraço também para a Silvia, a nossa comadre, lá em Osasco. Falei com ela agora há pouco. Um abraço, comadre. Quero mandar um abraço também lá para o meu Supremo Lá de Paranaíba. Oh, Paranaíba, socorro. José Almero, Santista Forte. Receba o nosso abraço. Quero mandar também um abraço lá em Paranaíba de uma nova escrita, Andréia. Andréia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, viu? Andréia. Mas fiquei muito feliz de saber que você está gostando. Né, amor? Isso é muito bom, né? Que Deus te abençoe, querida. Vocês que estão nos assistindo aí, chegou até esse ponto aqui. Se você não conhece Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, vá lá se encantar, né? É porque lá estão nossos primos maravilhosos, não? Mas é uma cidade linda. Oh, pessoal bacana. Quero mandar também um abraço. que é muito difícil mandar para a Aparecida, irmã da Socorro. Um abraço, Aparecida. E acho que a filhinha dela, a moça, também não lembro o nome dela. Assim, uma vez ela fez alguns comentários, mas acho que ela nunca deixava o nome dela. Então, nem lembro, né? Mas é a filha da Aparecida. Um abraço para você também. E quero mandar também um abraço para a dona Socorro, a sua mãe, que te adotou. Oi, mamãe e meu irmão, né? Rafael Henrique, que estão aí na Paraíba. É, em João Pessoa, na Paraíba. Eliúde e Alírio Albuquerque, que estão em Paudalho, né? Eliúde, amiga da naninha, sempre fala, não é? É, que Deus abençoe todos os dias. Tadinha, ontem, ela teve um dia um pouco mais corrida, né? E hoje eu estava pedindo desculpa. Não tem que se desculpar de nada, não, irmã. A gente entende, o dia a dia é corrido. Eu também entendi, é que é muito corrida. E eu faço uma coisa, faço outra e parece que eu não fiz nada. E, no Cairão, a gente está super cansada. Mas é assim mesmo, né? Vida de dona de casa é assim. Nunca deixa de ser visto. Está sempre fazendo. E ela mesma faz, ela mesma desfaz. Quando ela não desfaz, os outros vêm e desfaz. Mas é uma coisa, assim, abençoada, né? Deus, né? Porque Deus nos dá esse privilégio de ser dona de casa e mãe, esposa, mulher. Que maravilha. Ser especial. A mulher é um ser especial, com certeza. E quero mandar também um abraço para um casal que está lá na Chacra, o Wilson Inísio. Chacra Teresinha, o Wilson Inísio. Isso. Quero mandar também um abraço para o pessoal aqui de Mirandiba, que tem muita gente. Mirandiba, pessoal mirandibense. Um abraço aqui aos nossos vizinhos aí. A irmã Ana, aqui no Ajuntador, né? Um abraço para os nossos irmãos aqui, nossos amigos do Ajuntador. Esse lugar aqui maravilhoso que nós moramos. Amaro de senhor com toda a sua família, né? Amaro de senhor. E é meu primão forte aqui de Mirandiba. Pessoa bacana. Pense numa pessoa bacana. É o Amaro de senhor. Isso. Quero mandar um abraço também lá para o pessoal lá, daquele povoado lá. Quando vai lá para as postas, diz aí o Mogan, esqueci. Cachoeirinha. Isso. Um abraço para todos vocês aí, gente. Exatamente. Já que estamos por aqui, vai um abraço também para o repórter Matuto aí do Sertão Mamoeiro, não é? Isso. Ali de Ferdejante, né? Sua esposa. Sua esposa, dona Cida, né? Cida, não é? As amigas lá também. Humoristas do Mamoeiro, recebam o nosso abraço com carinho. Isso aí. Parece que elas estavam catando goiaba. É, elas fazem lá um negócio para a gente dar risada, é resenha mesmo, viu? Pois é, meus amigos. Quero mandar também um abraço para a dona Tereza, a mãe da Maria Santos. Um abraço para a senhora, um abraço para a Maria. Um forte abraço, Maria Santos. Não é isso? Exato. Eu acho que está faltando algumas pessoas, mas assim, a gente vai falando e chega na hora, vai dar um tempo. E vocês vão cobrando o que a gente esquece, né, pessoal? Mas todas vocês sintam-se abraçadas por mim, por Jesus. E quero mandar um abraço também, muito especial, para a Socorro Monteiro, para ela, para a família. Um forte abraço, Socorro. Que Deus abraça todos vocês com muito carinho. Quero mandar um abraço, Maria, lá em Ferraz, Vasconcelos. Deixa eu voltar lá. A Vera Lúcia e o Ronaldo. Vera Lúcia e o Ronaldão, que não chegaram aqui, mas nós continuamos esperando, viu? Isso. Quero mandar também um grande abraço para o meu tio, lá em Suzano, o tio Luiz. Um abraço, tio Luiz. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. A Simone, filho do tio Luiz. Um abraço, prima Simone. Isso. E que Deus abençoe todos vocês, aqueles que a gente não citaram o nome, mas sintam-se abraçados por nós e por Jesus. E assim, gente, vai lá, se inscreve, deixa o seu comentário. Compartilhe esse trabalhozinho simples, né? Mas é aí. Um casal que morou em São Paulo, foi criado em São Paulo, está aqui no Sertão Pernambucano, Sertão Sincero. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.